Música A gente vai gravar que a gente veio aqui, a Raquel, a Maria, o Antony de carrinho, a Valentina levando, a Ana. Primeiro parque do Quinquim. Vai, Raquel, vai no chão, filho, vai, pode ir. Não, tá muito pesada, abandonou. Olha que legal. Eu vou ficar sem bateria, não vou conseguir gravar muito, mas o que eu conseguir, eu vou gravar pra vocês. Olha que legal, Beto Carreiro. Vai, Quinquim, lá. Tchau. Gente, um calor. Ó, lugar tudo cheio de fila. Se vocês querem ir pro Beto Carreiro, vocês têm que saber que aqui é fila. Porque a gente não tem nada de... Quinquim tá ali. Antony, quer um refri? Ou quer um sorvete? 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 Oi, Valentina. Tá descansando, Valentina? Antony, tá descansando, filho? Qual que você quer ir? Não, é nesse. Você vai nesse? Você vai nesse? Ai! Você vai também? E o Quinquim? Olha esse brinquedo, gente. É esse brinquedo que eles querem ir. Tony! 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 E aí? Gostou, filhão? Gostou? Vem! Dá água pra ele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.